Ninguém espere de mim posição daquilo que eu não acredito. O meu candidato a presidente da república é Jair Messias Bolsonaro. Quem gosta de ideologia de gênero, pode votar contra ele. Quem acredita em aborto, vote contra ele. Quem acredita em legalização de droga, pode votar contra ele. Quem não acredita e quer o fim da polícia, também pode. Quem acredita em que o dinheiro do nosso país tem que ser dado a ditadores da América Latina, ditadores da África, pode votar contra ele. Mas quem está amedrontado e sabe que a violência que está nesse país, que a todos aterroriza e atemoriza. Que deixa todos nós em pânico de dia, de tarde e de noite. E que esse país precisa de um presidente de mãos limpas. Que não está envolvido em corrupção, nem envolvido na lava jato. Que precisa de um presidente que tem sangue no olho, disposição para emparedar vagabundo. E que ama o Brasil. Crê em Deus. Ama as cores verde e amarela. Se você não acredita em nada disso, não é esse o seu. Quem não acredita em redução da maioridade penal, pode tomar seu rumo. Mas quem sabe que homem travestido de criança tem que responder pelo crime que comete, vem conosco. Você precisa votar em Jair Messias Bolsonaro. Eu não tenho dúvida que dia 1º de janeiro, ele tomará posse como presidente do Brasil. O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. O Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo.